Assista agora o programa da mudança, Luciano 23. A gente está feia, está difícil. Uma loucura, né? Toda vez que eu vou trabalhar é assim, né? A autão daqui é sempre interrompida a parte da tarde. Vai chegar aqui às 7 horas, chega às 8, 9 horas. A gente chega atrasado no serviço, na escola, no médico. Hoje no trânsito de Vitória está uma fábrica de multa. Porque não tem lugar para você parar aonde para ou você tem um guarda para multar. Só vergonha. O trânsito de Vitória é totalmente caótico. Eu acho péssimo. Luciano, o prefeito da mudança. Estudo mostra que 10% dos moradores de Vitória perdem duas horas por dia no trânsito para chegar ao trabalho. Os motoristas enfrentam um trânsito caótico, barulhento e estressante. O número de carros aumenta a cada dia, a poluição sufoca as pessoas e a cidade sofre com os engarrafamentos cada vez mais irritantes. O trânsito na Fernando Ferrari é um transtorno nos dias úteis da semana quando milhares de carros trafegam por aqui. A eficiência do transporte coletivo pode melhorar o tráfego e evitar que mais pessoas usem o carro na cidade. Por isso, é que na Prefeitura serei parceiro do Governo do Estado na implantação dos corredores exclusivos de ônibus para melhorar o trânsito e dar mais conforto aos moradores de Vitória. Os corredores vão ser implantados primeiro na reta da Penha. No centro, os ônibus vão circular pela Avenida Princesa Isabel que será fechada aos automóveis e aberta ao tráfego de bicicleta. O bilhete único serve para os ônibus especiais e municipais. Um projeto real para o transporte eficiente. Investir na melhoria da qualidade de vida é prioridade na minha administração. E a organização da cidade é uma das minhas metas. Na Prefeitura, vou reformar e estender as ciclovias na cidade. Aqui, nesse canteiro central da Leitão da Silva, vou construir uma ciclovia até a Praça do Papa. É um projeto barato e de fácil execução. Vai atender todos os moradores dessa região que usam a bicicleta para trabalhar. Eu sou 23! Em Vitória, deveríamos investir muito em ciclovias, ciclofaixas. As distâncias são pequenas. Então, a pessoa poderia ir ao trabalho de bicicleta, né? Uma forma que não polui o ambiente. Uma forma muito mais prática, dinâmica, prazerosa e saudável de você conseguir chegar ao seu serviço. Agora, para isso, era importante, junto com essa mobilidade, com esse transporte, também aliarmos a segurança para que a pessoa faça isso de uma forma tranquila. Luciano vai reformar e modernizar toda a malha de ciclovia que já existe na cidade. É o caso, por exemplo, da Serafim Derenze, onde as pessoas arriscam a vida todos os dias. Os buracos, a falta de sinalização adequada e os carros impedem os ciclistas de trafegar com segurança pelo local. Pequenas Assortes. Grandes Soluções. Já anunciei no meu programa a construção de ciclovias em Vitória para que a bicicleta se torne também um meio de transporte. Para isso, vou restaurar e recomeçar outras ciclovias que ficaram pelo meio do caminho. Veja essa aqui na Serafim Derenze. Isso não é um trabalho difícil de ser feito. Anote aí. Na Prefeitura, vou recuperar essa ciclovia, instalar novas sinalizações, fechar buracos e promover uma campanha de conscientização para boa convivência entre motoristas e ciclistas. A solução para os grandes problemas do trânsito de Vitória está no planejamento da mobilidade urbana, como já mostramos no nosso programa. Mas coisas pequenas deixam o trânsito ainda mais caótico. Veja aqui os nossos semáforos. Nós precisamos sincronizá-los para criar uma onda verde para o trânsito fluir melhor. Anote aí. Na Prefeitura, vou atuar imediatamente para executar esse serviço. Luciano tem propostas reais para melhorar o trânsito de Vitória. Os projetos elaborados por especialistas da sua equipe de trabalho vão trazer mais conforto e bem-estar aos moradores da cidade. Luciano tem o pé no chão. É um prefeito de verdade. Só promete aquilo que vai cumprir. Conheça agora as suas propostas. Conheça as propostas de Luciano que estão no Pacto para o Desenvolvimento Social de Vitória. www.lucianoresende.com.br Implantar uma central de monitoramento de trânsito operando em tempo real. Participar da implantação do corredor exclusivo de ônibus e da reativação do sistema aquaviário do plano metropolitano. Ampliar a rede de ciclovias e criar pontos para entrega e devolução de bicicletas públicas. Construir e recuperar os abrigos de ônibus. Construir calçadas padronizadas nas principais avenidas com acesso para idosos e deficientes. Melhorar a sinalização de trânsito e as faixas de pedestres. Instruir o guarda municipal para advertir primeiro motorista em frator antes da aplicação da multa. Ampliar o atendimento e fortalecer o programa transporte porta-a-porta para deficientes. Eu sou 23! Vitória está a um passo e dá uma grande virada na sua história. Como vereador eleito, estou trabalhando com muito entusiasmo para a eleição de Luciano no segundo turno. Sou taxista há 15 anos e conheço muito bem a nossa cidade. E sei que só Luciano tem competência para mudar Vitória e seriedade para administrar. Dia 28, vote Luciano 23 pelo futuro de Vitória. Aperte 2, aperte 3, Luciano 23, confirma! Luciano, o prefeito da mudança. Primeiro turno eu votei no Edson. Agora no segundo turno eu vou votar no Luciano Recende, porque ele tem propostas melhores para nós. Proposta de clínicas de recuperações, melhorar o trânsito. O trânsito de Vitória está péssimo, horrível, para a gente poder andar. E meu voto vai para ele, espero que todo mundo vote nele. Mudou! Eu votei no Luciano no primeiro turno, né? E no segundo turno eu continuo com o meu voto, meu voto ainda continua com o Luciano. E a minha decisão em votar no Luciano foi ao ver a proposta do Luciano, né? E, na verdade, conhecer um pouco do Luciano, ver que ele é um cara família, uma pessoa família, uma pessoa que tem uma proposta legal. E acreditar aí e esperar dar um voto de confiança realmente para a gente ver essa mudança que ele está propondo a fazer aí no nosso município. Eu sou 23! Primeiro turno eu votei no Luciano, no segundo eu vou votar no Luciano. Não sou eu que quero, é o povo que quer mudar. Eu sou 23! Votei no Luciano e vou votar novamente porque ele tem grandes qualidades, como a honestidade, a competência. Ele tem grandes coisas para fazer por Vitória, quanto a educação, a saúde, a urbanização. Tudo que vier a fazer bem para Vitória, ele vai fazer com certeza. Eu sou 23! Como professora de Vitória, eu acho que esse é o momento da gente estar refletindo sobre as eleições passadas. Hoje o Luciano está em primeiro lugar, eu espero que no segundo turno todo mundo vote o Luciano, porque é a oportunidade da gente ver uma vitória diferente, uma vitória de vitória. Eu sou 23! Aperte 2, aperte 3, Luciano 23, confirma! Luciano, o prefeito da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano vive em Vitória, e Vitória vive em Luciano. Luciano tem história, e pra Vitória tem um plano. O doutor vai cuidar da cidade, com trabalho e dedicação. Junto com o vaquinho, é alegria e coração. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Vitória da família, vitória da segurança, vitória da saúde, vitória da esperança. Vitória da experiência, vitória da competência. Esse grito vai ficar na memória, muda a vitória. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Você acabou de assistir O programa da vitória Luciano 23